It's Raining Man É a música que a Yara fez, mas ela merece um show inteiro só pra ela, porque ela é maravilhosa Aproveitaram, agora a gente vai receber uma pessoa muito, mas muito especial pra gente Yara Negrete! Grande Yara! A presença de Yara no palco esta noite é uma homenagem do grupo a toda a dedicação e carinho que ela sempre demonstrou desde o sambódromo Yara, 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 Yara Yara orientou e treinou as candidatas popstars, buscando sempre trazer o melhor de cada uma Just over half-pastar What a first time In the history Tori Is going to start a rain A rain Oh my God Your wind is rising A romance get low According to all circumstances The streets is the place to go For tonight for the first time Just about a half-messing For the first time History is going to start a rain And it's raining It's raining Amen Energia, levanta a mão Boa noite Iara foi a grande mestra de Rouge E de todas as outras candidatas Que participaram do programa Mais que jurada Ela se tornou uma grande amiga Nós vamos fazer uma música Muito especial pra nós KLB está com as pop stars Desde o sambódromo Inspirados pelo sonho de milhares de meninas Eles gravaram essa canção Cantar Nunca Deixe de Sonhar Hoje com Rouge É motivo de orgulho para Kiko Leandro e Bruno A luz é um lugar Que vai fazer seu sonho se realistar É só você acreditar Que uma nova estrela vai poder virar Água em você Vai despertar Não duvide nunca Você vai chegar Nunca deixe de sonhar Nunca deixe de sonhar Eu acho que é uma música Que consegue traduzir Exatamente tudo que a gente está sentindo Nesse momento A gente conseguiu realmente trazer pra realidade Um sonho Vem ao longo do mar Vem ao longo do tempo Chega um lugar Onde eu quero ir Onde eu quero estar Ver a fantasia Se realizar Ver a fantasia Está além do sol Ou além do mar Vem além do tempo Sei que há um lugar Sei que há um lugar Onde eu quero ir Onde eu quero estar Ver a fantasia Se realizar Já além do sol Já além do sol Ou além do mar Vem além do tempo Sei que há um lugar Onde eu quero ir Onde eu quero estar Ver a fantasia Se realizar Se realizar Ver a fantasia Se realizar Se realizar Se realizar Onde eu quero ir Carina Carina Onde eu quero ir Onde eu quero ir Erença Muito orgulhosa pela prestação Obrigada Maravilha SempreDJ Boa Onde eu quero ir Ah legal Agora vamos lá A galera lá de cima também Dançando com a gente Vamos lá Negatão é uma música que está Sem dúvida Contagiando todo mundo já É uma música que As pessoas Com certeza já cantam e já gostam de dançar e fazer aquela coreografia que não deixa de ser uma brincadeira e já gostam de dançar 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 Obrigada. 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 Obrigada, obrigada. Puta luz! Come on! Come on! Come on! Come on! I will burn. Come on. Watch out! POP STARS é um programa, mas eu não consigo definir assim Foi alguma coisa muito especial na minha vida, acho que é a coisa mais importante Foi o meio que trouxe pra mim o sonho de toda a minha vida Isso parece um sonho De repente você tá num grupo, o Brasil inteiro, passa a gostar assim de você, da sua música Meu pai ficava parado assim, concentrado, no fim ele chegou e falou Karen, eu achei que fosse grande essa coisa toda, mas não tanto Falei, nem eu É muito difícil na mídia ver tanta verdade e tanta bênção e tantas pessoas abençoadas reunidas Aprender a acreditar nas pessoas, que as pessoas podem mesmo acreditar em outras pessoas Você coloca na sua mente, todos os dias da sua vida Todos os minutos de um dia De que é possível e de que você realmente pode chegar Ninguém, nada no mundo vai te tirar do caminho Você tem que acreditar Vidar significa tudo isso Significa abertura de espaço Significa acreditar Acreditar nos sonhos Acreditar no que se quer Acreditar nas pessoas Sem medo do que possa acontecer E buscar Com todas as forças Do coração Que é preciso Essa foi a história da formação Da maior banda pop do Brasil Popstar só foi possível Graças a 30 mil meninas Que sonharam em se tornar Estrelas da música pop A cada episódio Você cantou com elas Torceu por elas E se apaixonou por elas Fantine, Aline Patrícia, Karen e Luciana Provaram que nada é impossível Basta acreditar E a fantasia se torna realidade Popstars Nunca deixe de sonhar